Olá, jambiarreiros! Beleza? Hoje o vídeo é inédito, hein galera? Pesquisei na internet e não vi ninguém falando desse tipo de automação que eu vou mostrar aí. Mas antes de eu falar sobre isso, deixa o seu like aí galera, é de graça, é 0800. Dá logo o seu like aí pra ajudar a gente a fortalecer e divulgar nosso trabalho. O vídeo de hoje vai especial pra inscrita Fernanda Freire. Ela perguntou se essa fonte aqui carregaria o litio, né? Então, hein Fernanda, vai especial pra você esse vídeo e durante o vídeo eu vou te mostrar aí. Sei que você ficou ansiosa aí uma semana, mas hoje a gente vai dar a resposta aí. Então sem mais delongas galera, vamos mostrar o que eu fiz aqui. Bom, essa aqui é uma fonte JFA de 70 amperes e eu liguei aqui a saída dela na saída do inversor, na entrada do inversor, melhor dizendo. Vocês podem ver. Esse cabo aqui vem da bateria, são dois cabos de 10 AWG, né? Deixa eu focar aqui, peraí. São dois cabos 10 AWG. Aí eu coloquei a... É o terminal que vem da fonte por cima dos cabos que vêm da bateria, né? Pra que ela sempre passe pela... Carregue a bateria, né? Pra que não conecte diretamente com o inversor. Ela passa primeiro pela bateria. Aí, aí é o seguinte galera. Eu... Eu fiz uma programação com essa tomada inteligente, a Thuia. Pra quem viu aí e acompanha o canal, viu aí já os vídeos que eu fiz com... Com a geladeira e outros vídeos aí também do ar-condicionado. Que eu falo dessa tomada inteligente. Aí eu liguei então essa fonte, né? O fio sai aqui, passa por trás do móvel. E vem aqui pra... Acender aqui a luz pra facilitar aqui. E vem aqui, ó. Essa tomada aqui é da... Essa tomada é da fonte. Da JFA Storm. E essas aqui é do... Que sai do inversor. Eu ligo a TV, iluminação e tal. Ligo o ventilador. Vocês podem ver aqui, ó. Tem esse buraco... Deixa eu trocar aqui a mão. Pra facilitar, pera aí. Tem esse pontinho preto aqui que tá aparecendo aí no vídeo. Isso aqui é o... É o indicador dele. De... De... Que tá desligado, né? Aí o que é que eu fiz? Muita gente usa essa plaquinha, galera. Pra fazer a automação, né? Que aí quando... Quando chega a... Você configura aqui pra uma certa tensão. Ela liga... Liga a fonte, né? Liga a fonte usina. Aí a usina... Ou qualquer outra fonte aí. Tem várias no mercado, né? É que eu falei da usina que é a mais famosa aí. Que a gente vê muito. Tem muitos vídeos aí, galera. Meio que virou a modinha, né? Essa fonte usina. Aí... O que é que... O que é que acontece? Ela... Libera... Libera então a fonte pra fazer o carregamento das baterias. Vocês podem ver aqui, ó. Na entrada aqui, no terminal de entrada. Então... É assim que funciona. Chega uma certa tensão. A fonte começa a... A funcionar e mandar corrente pras baterias. Ó o que ocorre, galera. Que esse... Pra trabalhar com 12 volts... Olha só o tamanho do... Esse aqui é o fio de 1,5. Como é ruim esse terminal pequeno e tal. E outra coisa que eu fiz aqui nos meus testes. É que esse... Esse módulozinho aqui. Ele consome pra caramba. Então assim... Pra quem tem pouca bateria ou... Pouco... Painel. Isso faz uma diferença, né? E tem também, galera. A questão do... Da corrente dele, né? Da limitação da corrente. Vocês podem ver aqui que fala 30 amperes, né? Então tem todos esses empecilhos aí. Aí o que é que eu resolvi, então, fazer? Eu resolvi fazer uma automação mais simples. Até porque eu também não gosto muito de... Quanto mais enxuto o sistema, pra mim, melhor. Quanto menos fio, menos conexões. É a forma que eu gosto de fazer. Então eu resolvi fazer essa... Essa ligação aqui... Com... Com essa tomada inteligente. Detalhe aqui dela... É que ela... Tem 16 amperes, ó. Deixa eu... Ela suporta até 16 amperes. Peraí, deixa eu tentar focar aqui. Ó. 100 a 240 volts até 16 amperes. E ela é muito... Eu já venho alguns meses usando na geladeira. Ela funciona perfeitamente. Ela funciona... Show de bola. Horário certinho, ela desliga e ela... Ela liga de acordo com a programação. Na hora que você clica também na... Porque ela tem um aplicativo. Você pode instalar no celular ou no tablet, né? Aí assim que você clica, vocês vão ver mais pra frente. Ela já liga. Rapidinho. Aí então foi... Essa forma que eu fiz a automação. Eu programa aí pra certa hora do dia. No meu caso aqui de madrugada. Pra a fonte ligar e mandar corrente pro... Pra carregar as baterias. Pra que quando for de manhã... Ela tenha um certo nível de tensão, né? De carga. Pra não ficar muito descarregada também. E outra coisa também... É... Eu utilizo essa fonte como um complemento... Pra quando eu uso cargas maiores. Aí eu ligo... Eu ligo a fonte junto com a saída das baterias e o painel. Aí eu posso, por exemplo... Vou usar uma fritadeira. Que ela consome muito. Aí você... Eu ligo aqui... Ligo os dois e ela se complementa, né? Então essa foi a ideia. De fazer esse... Esse... Sisteminha, né? Até agora, já tem algumas semanas... Até agora nada... Nada a reclamar. Só alegria. Então é inédito. Eu não vi nenhum canal falando sobre isso. Vejo muito com... Fonte usina com aquela plaquinha lá. Com aquelas plaquinhas. Mas com a fonte JFA e com a tomada inteligente... Eu sou o único que... Que fiz aí até agora. Ah, então é isso, galera. Eu vou... Eu vou mostrar aqui... Na prática aqui... Eu vou ligar pra gente ver. Pra gente ver como é que funciona. Pronto, galera. Eu peguei aqui o tablet. E vou... Vou ligar aqui a... Tomada inteligente. Essa gambiarra útil. Não sei se saiu aí o estalo. Mas ela dá um estalozinho. Tá vendo a luz acesa? Olha aí, Fernanda. Respondendo a tua... Tua indagação. Ela tem a função aqui... Entre outras... Que é a função fonte. Essa função fonte... É ajustável. É até 14.4... Até 14.4. Salvo engano. Ou é 14.4 ou é 14.6. E o mínimo é 12.6. Apesar que ela tá... Quando tá com carga... Ela dá esse acréscimo. Então... Sim. Ela carrega... Ela carrega... Meus packs de litio. Eu só não posso... O mínimo é 12.6. Eu só não posso ajustar diferente disso. Mas olha aqui o que tá acontecendo agora... Depois que eu liguei. Ela tá injetando 53 amperes... No banco de baterias. Hoje... A gente tem alguns dias aqui chovendo. Aqui na região. E... Foi bem ruim de produção. E aí ela tá... Tá injetando. 53 amperes. Então tá respondido aí. Agora tem alguns poréns, né? Se você tiver algum banco pequeno... Pode ser que ela danifique. Porque ela pode injetar muita... Muita carga. Eu não fiz esse teste ainda. Eu tenho um... Quatro... São quatro packs... De 100 amperes cada um, né? Totalizando 400 amperes. E... E aí ela... Ela vai... Vai ajustando. Vocês podem ver... Ela passa de 70 aqui. Se tiver... Necessitando de carga... Ela chega a passar de 70 amperes. Nesse modo aqui, fonte. Mas aí no caso de um pack só... Eu não testei ainda. Pode ser que fique... Fique sobrecarregado aí. Você carregar... Um pack de 100 amperes... Com 70 amperes, né? Sem contar na BMS. Que eu acho que sobrecarrega a BMS. Porque o limite dela é de 100. Mais de pico, né? Constante no... Eu acho que é 60. Se eu não me engano. Então é isso. Tem essas considerações a fazer, né? Agora também já testei aqui. E ela vai... Vocês podem ver. Eu acho que estava em 58, né? Eu vou mostrar agora novamente... Como é que está a corrente. Já diminuiu, ó. Ela vai diminuindo aos poucos. Conforme for carregando. Conforme for carregando. Ela vai diminuindo a corrente enviada. Isso é um ponto positivo, né? Porque... Quem não viu aí o vídeo da super fonte. Ela mantém a... A carga... Por exemplo, a 5 amperes, né? E chega em determinado momento... E você não faz a carga correta. Adequada. Das baterias de litio. Porque ela tem que diminuir. De acordo com a... Com o nível de tensão do pack. E essa aqui, ela faz isso. Quando... Tipo, está quase cheia. Ela manda muito pouco. E ela vai... Diminuindo gradativamente a corrente. Que ela tem uma função inteligente. E... Que ajusta, né? Aí essa... Essa fonte é muito top. O design dela... Por fim, né? É quase o tamanho do outro Belebski. E ela... E é interessante que ela não tem... Botão, né? De ligar e desligar. Então, já facilita pra fazer esse sisteminha que eu bolei. Você já liga... Já liga ali na tomada inteligente. Ela já aciona... Automaticamente aqui. E... E faz o trabalho dela. Agora... E aí você... Tem infinidade de configurações que você pode fazer, né? Vai de acordo com o gosto do cliente, né? Digamos assim. De acordo com as necessidades e... De cada... De cada usuário, né? Eu vou mostrar então aqui a configuração que eu fiz. Vou até desligar aqui pra vocês verem como é rápido. Já desligou. Ela fica um pouco aventurinha... Adicionada. Mas vamos ligar de novo. Aí a configuração que eu fiz... Foi essa aqui, ó. 3 e... 3 horas... Deixa eu focar aqui. Ela liga 3 horas da manhã. Na verdade, ela liga... 3 e meia da manhã... Liga 3 e meia da manhã... Liga 3 e meia da manhã e desliga... 4 horas da manhã. É só meia hora de carga aqui. É só meia hora de carga aqui. Pro meu sistema é o suficiente. Aí que tem afinidade de configurações. Você pode fazer, né? A interessante também é que ele diz o que foi... Foi consumido, né? Por exemplo, agora está mais de 700 watts Que ela está puxando da rede Para carregar as baterias Aí aqui no mês de outubro Ele fala o que eu já utilizei Cada dia que for utilizado eu consumo Consumo aqui em kilowatt hora Como foi, estava um dia chuvoso e tal Esse dia aqui eu gastei mais Mas é isso galera Essa é uma nova possibilidade Para fazer um sistema híbrido Com automação Você pode deixar essa parte automática De configurar para ligar certo horário E desligar E pode fazer também no manual É um meio que semi-automático Porque aí você só liga ali Está ruim de bateria aqui, está ruim de sol Vou dar um complemento aqui Para utilizar alguma coisa Que puxe muito, bem muito das baterias Aí isso já ajuda Já ajuda a economizar Deixar de utilizar 100% a rede A energia da rede Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado E comentem aí o que acharam Alguma consideração queiram fazer Alguma dúvida E é isso aí Valeu Gambiarria Estamos juntos E aí E aí Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.